Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, taurinos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e é ela que define a ordem de postagem dos vídeos na semana que vem. Então, quer que o vídeo de touro seja um dos primeiros a serem publicados, já deixa aí o seu gostei, seu comentário e compartilhe o vídeo com todo mundo. Nosso Instagram, arroba irradiar-se, também nosso TikTok, arroba irradiar-se. Também convido vocês a nos acompanharem por lá. E vamos ver qual é a mensagem para vocês hoje. A carta da compreensão que vem trazendo a libertação, vem trazendo saltos de consciência, vem trazendo, claro, compreensões e entendimentos de você... Sabe aqueles insights? Aqueles lapsos de consciência que a gente tem quando a gente está... Por que disso? Por que disso? Por que daquilo? Por que, meu Deus, minha vida é assim? E de repente, vem um flash de luz. Essa carta vem trazendo também o rompimento de bolhas. Perceba, eu me liberto de uma prisão, seja ela física, seja ela mental, seja ela financeira, seja ela emocional. E eu me liberto para voar em liberdade junto dos semelhantes. Então, tem um Q também nessa carta de estou encontrando o meu cardume. Não por dependência, mas por ressonância. Então, eu saio de um ciclo de contatos e laços por dependência. Olha que forte, gente, aqui embaixo. Olha o que tem aqui também. O rebelde quebrando correntes, indo na direção contrária. Essa aqui é a carta do imperador. Mas olha como no tarô do oxo, ele está rompendo correntes. Ele está tendo uma visão de águia, uma visão macro, uma visão ampla. A águia voa sozinha. Mas lá no alto, ela está voando no mesmo ambiente que outras águias. Então, ontem mesmo eu ouvi uma frase. Você já viu águia voando com pombo? Não. Então, aqui é como o taurino. Se vocês estivessem deixando para trás relações que foram baseadas em um outro estado de consciência. Ou baseadas em resgates kármicos, em aprendizados. Porque agora é como se você se libertasse dessas relações por... Não é dever, mas relações por... Sei lá. Por quê? Por laço com sanguíneo. Ou por... Ah, porque a gente estudou junto. Ou porque a vida fez... Enfim. Sabe aquelas relações meio que aconteceram? Relações que aconteceram, que estão por N motivos. E você se aproximando de relações que, de fato, têm um compromisso ressonante. Como assim? Pessoas que têm uma mente tão ampla quanto você. Pessoas que têm uma visão de mundo tão ampla quanto você. Então, de repente, estou encontrando um lugar. Ou estou me direcionando a fazer um curso. Ou estou encontrando uma casa espiritualista. Onde lá eu vou encontrar essas pessoas. Ou estou magnetizando e atraindo para a minha vida. Encontros com pessoas. De repente, já aconteceu comigo, por exemplo. De estar dentro do avião. Começar a conversar com a pessoa do meu lado. A gente começa, dentro do avião, a falar de projeção astral. De mediunidade. De tudo. Porque do lado... Perceba, gente. A espiritualidade faz o movimento. De colocar na sua vida as pessoas que estão em ressonância com as coisas que você vem acreditando. Né? Então, de fato, touro. É hora de repensar algumas relações. Porque novas relações estão se aproximando. Relações profissionais. Relações sociais. Relações conjugais. Afetivas. Né? Mas eu amo a carta do imperador nesse horário. Olha que linda. Né? Eu rompo qualquer tipo de padrão. Eu fujo de qualquer caminho pré-estabelecido. Eu vou construir o meu caminho. Eu vou... Eu vou... Eu caminho... Eu me guio pela minha visão intuitiva, racional de mundo. Eu sou o meu próprio guia. Eu sei aonde eu quero chegar. E não é ninguém que vai medir o meu limite. Não é ninguém que vai medir aonde é que... Como é que eu devo fazer. Aonde é que eu devo ir. Aonde é que eu devo estar. Sou eu. Eu comigo. Com a minha visão. Com os meus sentimentos. Com as minhas intuições. E eu vou desbravar. Eu vou abrir. O imperador, gente. Ele abre espaço. Porque ele constrói o mundo dele. Ele constrói o império dele. Ele constrói o caminho dele. Ele vai lá onde não tinha nada e faz tudo. Basicamente. Ele vai onde não tinha nada e constrói tudo. Um mundo. Um império. Com as ferramentas dele. Com a intuição dele. Com o racional dele. Com a criatividade dele. Então, uma outra mensagem aqui. Não importa o quão longe você pareça estar desses objetivos. Com a energia da compreensão e do imperador. Você chega lá. Certo, touro? Vamos ver o que mais. Essa carta da compreensão. Ela também é muito interessante. Por quê? Ela fala de uma energia. Sabe quando você dá um salto de consciência? Mas, por exemplo. Eu tenho um conflito com uma pessoa do meu trabalho. Um exemplo. Mas aí, de repente. Eu acessei um nível de consciência. E uma compreensão. E uma visão macrocósmica. Que, de repente. Mesmo tendo que. Diariamente. Ainda conviver com essa pessoa. Com as coisinhas que ela fica fazendo. Para me apurrinhar. Já não me atinge mais. Porque eu subi um degrau. Eu me elevei. Então, antes eu estava aqui. Eu fiz assim. Me elevei. Então, por mais que essa pessoa tente me acessar. Ela não consegue mais. Porque a minha consciência se expandiu. Porque eu vi que isso é muito pouco. Para eu ficar me desgastando. Eu vi que eu não tenho tempo a perder com isso. Uma águia não fica perdendo tempo com o pombo. Ela quer voar. Ela está no foco dela. Ela está na mira dela. Então, é como se fosse isso. Algo que antes te desestabilizava. Te afetava. Para de te afetar. Porque você tem algum tipo de percepção. Relacionada a essa situação. Que te ajuda a se desligar emocionalmente disso. Então, embora eu ainda conviva. Embora ainda esteja na minha vida. É como se fosse algo que. Não tem mais importância para mim. Não me faz nem bem nem mal. Está ali. Sabe? Entendo que é passageiro. Nós somos o mundo. Dez de ouros. Perceba aquela coisa do encontrar. Estou encontrando o meu cardume. O dez de ouros. Ele fala de uma plena realização material. Ele fala de conquistas materiais. Ele fala de prosperidade. De abundância. Mas aqui, no tarô do osho. Nós temos essa coisa das pessoas que se unem. Perceba. Nós temos essa coisa da missão. Nós temos essa coisa das pessoas que têm ressonância. Perceba. Pode falar de missões de alma. Agora, nós temos aqui um quatro de espadas com quatro de copas. Quatro de espadas, de certa forma, é um tempo. Um tempo de espera. Um tempo de regeneração. Um tempo de limpeza. Um tempo para mim recuperar o meu fôlego. Para mim colocar a minha cabeça no lugar. Para eu me libertar de questões do meu passado mais recente. De decepções. Para eu entender que o ciclo mudou. Então, assim. Perceba que na sua linha de futuro tem a espera. Tem o tempo de espera. Ou seja, é algo que vai acontecer. Não no tempo que eu quero. Mas vai acontecer. Então, seja constante. Seja persistente. Por quê? Tem a metáfora do ventilador. Quando você desliga o ventilador. Ele não para de rodar na hora. Ele leva um tempo. Para parar aquele movimento. Que estava sendo feito. Então, quando você vem na sua vida. Fazendo determinado movimento. E do nada você tem um salto de consciência. Falando. Opa, esse movimento eu não quero mais. Eu quero outro. Há um processo até que esse movimento pare de acontecer. E comece um novo movimento. Então, de repente. Você pode ter a sensação. Meu Deus. Mas eu mudei meus padrões. Eu estou mudando a minha forma de agir. Nada está mudando. Calma. Você ainda está vivendo reflexos de uma consciência passada. Que cocriou o seu presente. Então, continue dia após dia. Cocriando através dessa nova consciência. Um novo futuro. Porque mais cedo ou mais tarde. Vai reverberar. Isso é certo, gente. Tão certo quanto o sol nasce todos os dias. Tá? Agora. A carta do quatro de copas. Lembra que eu falei do afastamento emocional? Então, embora eu ainda esteja inserido em um lugar, em um trabalho, em uma relação, em um ambiente que me causa um certo desconforto. Eu vou criar um distanciamento emocional de forma que essa situação, mesmo que esteja ainda na minha vida, não me atinja mais. Então, é uma mudança de postura minha. Se eu não posso tirar isso da minha vida, eu vou mudar a forma que eu reajo a isso. Através de compreensões. E eu vejo aqui muitos taurinos. Claro, é assim. É como se a vida estivesse fazendo todo um movimento emocional e espiritual e psicológico e mental na vida de vocês. Mas vocês querem dinheiro. Vocês querem é bufunfa. Então, cara, quando é que o dinheiro vai vir pra mim? O meu foco total é a vida profissional e financeira. E eu quero prosperar. E eu quero conquistar. E eu quero fazer mudanças. Mas eu preciso de dinheiro. Calma. Vejo que, de fato, você vai ter uma estabilidade financeira muito boa. Mas é um processo. Vamos ver o que é mais touro pra vocês. O que é mais pro signo de touro? As de copas. Nove de espadas. E dez de paus. Caramba, né? Caramba. No fundo, a carta da justiça. Agora me vem uma energia um pouco mais densa. Por quê? Nove de espadas com dez de paus. É uma pessoa que, às vezes, sabe? Será que eu vou chegar lá? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir mesmo? Porque tem hora que parece que eu não vou conseguir. Tem hora que eu parece que, sabe? A minha vontade de desistir é muito grande. O nove de espadas, ele fala muito de crises. Crises. Ansiedade. Insônia. Pensamentos muito negativos que te assombram. São os monstros internos. São os monstros mentais. Que nem sempre são reais. Na grande maioria, não são reais. Então, eu começo a pensar numa situação e eu vou indo, eu vou indo, eu vou indo. Quando eu vejo, eu tô numa crise. Porque eu me deixei levar por esses pensamentos que nem sempre são reais. Na maioria das vezes, não são reais. Então, é como se a minha mente, um padrão mental, ou uma visão de mundo, ou uma tendência a olhar para as coisas de uma forma mais negativa, estivesse tornando tudo muito mais difícil. Eu me sinto hoje sobrecarregado. Eu me sinto hoje carregando, né? Ou tentando resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Porque, de fato, é muita coisa acontecendo na sua vida ao mesmo tempo. Né? Mas é o momento de deixar para trás alguns medos que não fazem sentido. É o momento de você abrir mão de algumas coisas que são reflexos. Lembra? Lembra da limpeza? O que eu falei? Quando o ventilador para de... Você desliga, ele demora um tempo. Então, é hora de você limpar essas questões que são de vidas passadas, que ainda estão. Porque é uma confusão, né? A minha consciência está mudando, mas a minha vida física continua igual. Ou muito parecida. Então, assim, às vezes parece que o que eu tô fazendo aqui não tá funcionando aqui. Na realidade. Mas tá. É só um momento. É um processo. Tá? Então, aqui... A sua mente tem uma tendência a tornar mais pesadas coisas. Sabe aquela... Eu crio um problema onde não existe. Eu começo a pensar numa situação... E, por exemplo, semana que vem eu tenho uma entrevista de emprego. Pronto. Minha vida virou um inferno até chegar sem entrevista de emprego. E eu começo a criar, e eu idealizo, e eu penso, e eu sofro, e eu choro, e eu tenho crise, e eu fico bem, e... E aí chega no dia da bendita entrevista, acontece tudo muito mais leve do que a sua mente te fez sofrer por uma semana antes. Então, eu sofri desnecessariamente uma semana por algo que nem aconteceu da forma que eu tava sofrendo, achando que ia acontecer. Foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito... Sabe? E esses padrões mentais também podem se refletir em questões afetivas. Porque aqui nós temos uma carta da justiça com o ar de copas, né? O ar de copas fala de novas oportunidades afetivas pra você. Fala de novas paixões entrando na sua vida, de novas coisas pelas quais você vai se apaixonar. Agora, se for, principalmente se for pessoas, né? Por exemplo, se for um trabalho, vamos falar primeiro do trabalho. Eu amo trabalhar com isso, eu me vejo trabalhando com isso, mas... Será que eu vou conseguir ser próspero nisso? Aí começa. Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas vai ser muito difícil. Ah, mas será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou conseguir me estabelecer? Será que eu vou conseguir comprar meu carro, minha casa, trabalhando com isso que eu amo? Sabe? Surge uma oportunidade afetiva em forma de pessoa, né? E aí eu começo. Ah, mas e se ele me trair? Será que ele quer algo sério comigo? Será que ela quer algo sério comigo? Será que eu vou ser suficiente? Meu Deus, e não sei o que... Aí começa. Entende? É como se tivesse uma oportunidade afetiva, porque você tem mérito pra isso. Você tem trabalhado pra receber isso. Mas no mínimo sinal de que isso vai acontecer, já vem um processo todo mental, em ebulição emocional, sei lá, não sei o que. E se eu perder isso? E se eu voltar pra como eu tava antes? Touro, pelo amor de Deus. Né? Vamos ver o que mais. O que mais para touro? Um. Três de ouros, no fundo. Quatro de copas, novamente. Perceba como dois quatro de copas aqui nós temos, né? Perceba que nesse quatro de copas, há um desânimo muito... Perceba que eu tô sozinho. Aqui, eu tô representado pelas sombras que tentam me atormentar, tá vendo? Então, é como se tivesse uma influência mesmo. E eu preciso me desligar emocionalmente dessa influência. Agora, aqui no quatro de copas, é como se eu não tivesse mais vontade de viver nesse mundo. Perceba. Eu tô isolado. Eu tô no meu mundo, eu tô no meu canto. Eu não tenho mais interesse em me relacionar no meio social que eu estou. Ou em fazer as coisas que hoje eu preciso fazer. Então, traz um desânimo pelo que eu vivo. Porque não é o que eu quero viver. Mas isso aqui vai ruir. Olha aí. Vem a torre. A torre vem botando fim ao quatro de copas. Ou seja, tudo que não deve permanecer na sua vida, tudo que não te faz bem, vai cair. Vai cair. Porque você tá entrando em outro estado vibracional, que não acopla essas coisas. Então, crises vão acontecer. Mas perceba também que a torre tá associada com o nove de espadas. Esse padrão mental precisa ser desinstalado. Literalmente. Medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Então, esse domínio da minha mente sobre mim precisa acabar. Não posso mais deixar me assombrar por essas situações. E aqui nós temos um nove de ouros com um oito de copas. O nove de ouros fala de você recebendo. Um momento de receber. Um momento de você ver o seu esforço reverberando. Então, eu começo a me orgulhar. Eu começo a ver que valeu a pena o que eu fiz. Eu começo a entender que era um processo e que tá acontecendo e que vai acontecer tudo no momento que precisa acontecer. É um momento onde eu aprendo a confiar mais em mim. A me acolher mais. Onde eu fico melhor comigo. E tudo isso que vai acontecendo, de repente eu recebo a oportunidade. Recebo o dinheiro nesse nove de ouros. Estou numa energia muito melhor do que o quatro de copas. Perceba, eu estou no quatro de copas, vem a torre. E da torre eu me transformo em nove de ouros. Ou seja, eu saio da completa indiferença, desânimo, apatia, procrastinação, cansaço. Há uma grande reviravolta na minha vida. E eu começo a me empoderar. Eu começo a entender os processos. Eu começo a me orgulhar do meu processo, da minha vida, da minha jornada. Eu começo a colher tudo que eu fui plantando, mesmo não tendo vontade de plantar. Então vença a procrastinação. E depois, né? Do nove de ouros vem o oito de copas. Abandono questões que foram muito importantes pra mim durante muito tempo. Ou que estive nelas por muito tempo. E vou em busca de novas direções. E vou em busca de novas experiências. E vou em busca... É uma busca de alma. Eu sinto que eu preciso de mais. Eu sinto que eu posso mais. E eu vou em busca desse mais. Que às vezes eu nem sei o que que é. Mas eu sei que não é o que eu vivo hoje. Eu sei que não é o que eu tenho aqui hoje. Então eu vou descobrir o que eu quero. O oito de copas eu vou muito descobrir novos sonhos. Descobrir novas possibilidades. Descobrir novos ideais. Então eu abro mão de algo que foi bom. Mas não me preenche mais. Pra ir em busca de coisas que venham a me preencher. Né, touro? Certo. Vamos ver a mensagem final pra vocês? Taurinos. Mensagem final para touro. Vamos lá. Mensagem final para touro. Nem sempre as pessoas querem ser ajudadas. Não abracem responsabilidades e compromissos que não são seus. Isso diz muito sobre o dez de paus. Ainda mais junto do quatro de espadas, né? Às vezes eu adio muito os movimentos que eu anseio pra mim. Por conta de irmãos. Por conta de mães. Por conta de pais. Por conta de companheiros afetivos. Por conta de N questões. Certo, touro? Um grande beijo. E nos vemos na semana que vem. Tchauzinho. E até lá.